A CIDADE NO BRASIL 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 Além do mais Nós temos algo bom entre nós Não é verdade? Não há para onde você fugir Nem entre recorrer Você acha que realmente alguém vai te perdoar? Não se preocupe Se você está a salvo Eu Eu sou de pecado Eu sou de pecado Eu sou legal Cheio bem Eu sou ruim E assim que você acha que teve de mais de mim Eu dou gentil de novo Você acha que pode se livrar de mim assim tão fácil? Não esteja tão certo disso Eu Eu sou pecado Eu sou de pecado Eu sou de pecado Eu sou de pecado Tchau, tchau. O pecado, ele nunca se apresentará como um algo ruim ou desagradável. Ele se apresentará como um algo conveniente, prazeroso, aente e atrativo. Ele pode estar aqui. Ele vê quando você mesmo espera. Ele se introduz sorrenteiramente. Depois, um presente de história. É isso que ele faz. Não deixe. Não deixe que o pecado te abaixe de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito é a vida eterna. Que nós temos em união com Cristo Jesus em nosso céu. Não deixe o pecado te abaixe de Deus. Não seja estrada no pecado. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Mas todo dia o pecado vem. Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vêm as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus